MÚSICA O drone está no ar, hein? Sem me apaixonar e implorar o meu perdão Ela tem o chave que não dá pra resistir Só que ela, ela sabe tudo de tocar na emoção Ela mexe com a minha pressão Ela não merece o amor que tem em mim Vou dar um castigo, ela tem que melhorar Eu tô decidindo e não vou me entregar Eu me amo em primeiro lugar Ela tem o chave que não dá pra resistir Só que ela, ela sabe tudo de tocar na emoção Ela mexe com a minha pressão Ela não merece o amor que tem em mim Vou dar um castigo, ela tem que melhorar Eu tô decidindo e não vou me entregar Eu me amo em primeiro lugar Lá, 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 Será que ela muda? Eu não sei, é só assim que ela começou errada.